Graças e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago um pequeno trecho da Sagrada Escritura. Ele se encontra no Salmo de número 112, versículo 1, que diz assim Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O Salmo é muito claro e é muito direto, dizendo que feliz é o homem que se compraz nos mandamentos do Senhor e que faz a sua vontade. Ou seja, fazer a vontade de Deus faz com que a nossa vida seja uma vida melhor. Você já parou para pensar? O mundo quer que você faça a vontade dele e outras pessoas querem que você faça a vontade dele, mas às vezes essas vontades, quando são feitas, elas nos causam sofrimento, elas nos trazem dor e causam às vezes até mal. A vontade de Deus não, a vontade de Deus a Bíblia nos ensina que ela é boa, perfeita e agradável. E por conseguinte, quando nós a fazemos, nós somos felizes. E o texto é muito claro em dizer isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Tema o Senhor, faça a sua vontade e você certamente será muito feliz. Que Deus te abençoe. Tema o Senhor, faça a sua vontade e você certamente será muito feliz.